Ah! Mara o quê? Maravilhoso! Não, você que é, obrigado. Ai, que saudade! Meu coração dói, que saudade de você. Pois é, minha amiga. A última vez que nós nos vimos foi naquela comemoração lá no Aras, lembra? Lembro. No final de ano da nossa Vila Sacramento que você tinha participado de um retiro. Sim. E depois nós estávamos lá, naquele Aras. Cantamos todas as modas de viola que existe no cancioneiro brasileiro. Sim. Todas as sofrências naquela época. Sim, cantamos até garçom aqui, nessa mesa, tipo... Nossa! Mas Sidney Magal, lembra? Aham, quero. Quero vê-la cantar. Exatamente. O cruner que estava adormecido em mim veio à tona. Ai, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque você me falou o seguinte, que quando você estivesse bem, com espírito leve, você me concederia essa entrevista. Então é sinal, o live, né? O nome que a gente quiser dar aí. Então é sinal de que você está bem, né? Graças a Deus, Cintia. Passei... Você me acompanhou, né? Porque a Cintia é minha amiga pessoal, é uma pessoa que eu falo... com quem eu falo regularmente. E eu vivi um período muito difícil. O luto é processual, nada pode ser postergado, nada pode ser adiantado. É um dia de cada vez. Eu estou aqui, arregimentando tudo o que desse luto me cabe. Eu não acredito que a gente possa julgar para o outro, né? Não é uma dor que o outro pode me ajudar a viver. Aliás, eu perdi muito dessa ilusão de que alguém ao lado pode me ajudar a viver. Sim, em muitos momentos isso é possível. Essa simbiose, ela é humana e ela é naturalmente construída pelo vínculo da intimidade, pelo vínculo da confiança. Mas existem momentos em que nós somos devolvidos a condição, aquela ontologia, que não pode ser acompanhada, que não pode ser dividida em hipótese alguma. E você sabe que, às vezes, eu fico pensando que o luto é muito semelhante ao processo do nascimento. Muito solitário. Muito solitário. E, claro, todos nós, alguns mais bem resolvidos com isso, alguns mais traumatizados, eu, pessoalmente, tive dificuldade para nascer. Um pouco da minha claustrofobia, eu identifiquei no processo terapêutico que estava intimamente ligado à dificuldade que eu tive para nascer. Então, às vezes, o meu processo de nascimento, as dores e as angústias que eu, nascituro, né, estava vivendo, hoje eu revivo. Isso vem novamente. E são situações que me trazem isso de volta. E o luto é uma dessas situações. Que eu não tenho como evitar essa solidão absoluta, um desconsolo, Sinti, é uma coisa que não tem nome. Não tem nome. Eu já perdi muitas pessoas queridas, mas o luto da minha mãe tem sido muito difícil, porque ele é muito diferente de tudo. Sim, você tinha com ela, tem, né, porque isso não se vai, uma relação muito próxima, né. Eu me identifico com a sua dor, porque eu vivi isso com a minha avó. Então, no dia em que eu perdi a minha avó, a gente ainda não se conhecia, foi como se eu perdesse o meu pai e a minha mãe no mesmo dia. E a gente procura... agora, fugindo aqui um pouco, eu vou começar com uma pergunta que eu não estava nos planos, mas pra você que tem todo esse conhecimento sobre o outro lado, sobre a espiritualidade, é mais fácil, em alguma medida? Não. Eu não acho que as convicções religiosas, nesses momentos, nos salvem do desconsolo. Eu acho que o desconsolo, ele arrasa com todo mundo, crentes e não crentes. Eu acho que a diferença está na forma como nós vivemos ao lado da pessoa que nós perdemos. Eu acho que quem nos absolve ou quem nos condena, nesse lugar da consciência, é o passado, é aquilo que eu vivi com ela. Então, eu sou muito... graças a Deus, eu recebo muitas absorvições chegadas pelas lembranças, absorvições que as lembranças me trazem. Que bom! Apesar de todos os meus limites, eu pude ser com a minha mãe a minha melhor versão. Eu fiz de tudo pra que ela tivesse conforto, eu fiz de tudo pra que ela tivesse saúde, pra que ela fosse bem cuidada, pra que emocionalmente ela tivesse o direito de estar onde ela quisesse estar. Eu nunca impus a minha mãe, mãe, a senhora vai morar em tal lugar. Não. Era sempre uma proposta. Mãe, o que a senhora acha? E aí ela me ajudava a construir a solução. Porque nos últimos anos da vida da minha mãe, ela escolheu ser nômade. E eu achei bonitinho isso nela. É uma liberdade que eu não tenho, por exemplo. Eu sou muito apegada ao meu lugar aqui em Taubaté. Por mais que eu queira ter um pezinho em Lisboa, que é onde eu tenho um pouco do meu mundo também, eu não consigo ficar muito tempo lá. E a minha mãe não tem nenhum problema com isso. Ela sempre foi muito desprendida. A minha mãe era de quem estava com ela. A minha mãe florescia no chão que estava à disposição. E quando você fala nômade, ela mudava de estado, de cidade? Muito, muito. Ela viveu assim. Nos últimos anos dela, quando eu comecei a ter condições financeiras de dar uma vida melhor para ela, porque minha mãe, para você ter uma ideia, ela vivia com o salário do meu pai, um salário mínimo, uma pensão. Então, ela tinha muita dificuldade financeira. E eu era seminarista, não podia fazer nada. Um dos motivos que me fez repensar o estar na vida religiosa, fazendo volta de pobreza, foi muito o que eu via a minha mãe passar. Então, quando eu saí da congregação e eu assumi a vida de ocesano, uma vida em que eu pudesse ter recursos, né? Eu não estaria sendo incoerente, como em alguns momentos da minha vida religiosa, eu fui em ter um dinheiro que não era meu e guardar ou dar a minha mãe um dinheiro que não era meu, porque eu teria que necessariamente repassar aquela congregação, de venda de CDs nos últimos anos que eu estava, de shows que eu fazia, de eventos, enfim. Às vezes eu tinha que ter, e era um quantismo pequeno, às vezes eu precisava ter 600 reais para comprar um colírio que era de uso vitalício, para a vida toda. Então, quando eu tomei a decisão e fui cuidar da minha mãe, foi o grande impacto para mim, foi esse, que me fez decidir pela vida de ocesano, eu preciso cuidar da minha mãe. E eu, de alguma forma, previa que eu seria a pessoa que de alguma forma, que daria a ela essa segurança. Então, quando eu dei para ela a primeira casa, que quando eu tive dinheiro, Cíntia, eu não comprei uma casa para mim, comprei uma casa para minha mãe. Quando eu dei a minha, o primeiro apartamento para ela, que eu tirei de onde morava, foi uma coisa muito bonitinha, sabe? Ela morava num lugar muito simples, com muitas restrições, com mais dois irmãos e aquela convivência estava muito difícil na época, ela precisava ter o sossego dela. Eu fui, a formiga, comprei o apartamento, mobiliei, fiz tudo o que precisava fazer, e aí eu passei lá de carro, coloquei ela dentro do carro, falei, mãe, vamos dar uma voltinha na cidade? E aí fomos. E aí, quando nós chegamos na porta do prédio, a gente subiu e falou, quero mostrar à senhora uma coisa. Aí, quando eu abri a porta do apartamento, eu disse, a partir de hoje, essa casa é da senhora. E aí ela ficou muito assim, mas como assim? Fé da senhora. Eu quero que a senhora tenha um lugar só da senhora, que a senhora não precise mais ficar cozinhando o dia inteiro. A senhora, a partir de agora, vai descer as escadas, tem um restaurante bem ao lado, já está tudo acertado, a senhora vai almoçar, vai jantar. Enfim, a senhora só vai cozinhar o dia que a senhora quiser. A partir daquele momento, a minha mãe passou a ser a minha filha. E a grandeza de alma dela se mostrava o tempo todo. Para você ter uma ideia, quando ela viu o apartamento e ficou muito bonitinho, muito arrumadinho, fiz com muito carinho, a única coisa que ela olhou e falou assim, meu Deus, eu agora tenho um filtro de água. Então, o quadro na parede, o sofá bacana. Não, ela se encantou com aquele galão de água, sabe? Grande. E tem aquele filtro embaixo. Ela falou, meu Deus, eu olhava isso na casa das pessoas e eu achava isso tão chique. Essa era a minha mãe. Então, com ela, eu estabeleci uma relação de cuidado e ela foi escolhendo onde ela quis ficar. Teve um determinado momento que ela quis se mudar para o Sergipe. Ela foi morar com um sobrinho meu, que ela tinha como filho, Conrado. Morou lá em Glória, Nossa Senhora da Glória, durante um tempo. Depois quis voltar para Taubaté, ficou comigo. Depois foi morar em Uberlândia, voltou para a Formiga e depois foi para Uberlândia, onde ela faleceu. Então, os últimos anos dela, ela estava itinerante. Inquieta como você, né? É. Eu acredito que eu herdei muito esse espírito livre da minha mãe. Tanto é que eu só posso ser quem eu sou sendo filho dela, né? Eu nunca tive uma mãe possessiva. Eu nunca tive uma mãe ciumenta, uma mãe que se incomodava com o carinho e o cuidado que eu recebia das outras pessoas. Pelo contrário, ela sempre comemorava. Nosso Fabinho naquela casa é recebido como um filho. Isso não era um prejuízo para ela. Ela não interpretava assim. Então, nessa vida que eu escolhi, né? Nesse estilo de vida que eu tenho, sendo de tantas pessoas, por causa da minha opção, ela foi a mãe certa. Então, eu tenho um orgulho enorme de dizer que tudo que eu sou, eu preciso agradecer a ela. Inclusive, essa liberdade interior que ela plantou em mim. Tanto é que eu sempre tive... Cíntia, se você quiser me expulsar, é ter ciúme de mim. Eu não consigo ficar. Eu não consigo estar num relacionamento de amizade. Eu não consigo estar num relacionamento de trabalho em que as pessoas querem me tornar propriedade delas. Em hipótese alguma, eu consigo viver isso. E quem me fez assim foi minha mãe. Quem que te incentivou mais a ler? A sua mãe ou a dona Conceição, da biblioteca? Dona Conceição. Porque minha mãe é uma mulher que estudou até o quarto ano primário. E o meu pai também. O meu pai, muito embora ele recebesse em casa engenheiros que vinham discutir com ele cálculos de construções, o meu pai era analfabeto. Meu pai mal sabia escrever o nome. Então eu não vim, eu não sou de origem erudita. Ninguém na minha casa fez faculdade. Os meus irmãos todos saíram da escola para trabalhar muito cedo. E num determinado momento da minha vida eu passei por essa mesma situação, saí da escola para ir trabalhar na construção civil com meu pai. Fui resgatado pela Ila Bueno, que foi uma mulher fundamental, que sentiu a minha falta na escola, que foi me buscar na construção civil. Mas o meu primeiro contato com a leitura foi com a dona Conceição. É engraçado porque eu consigo me recordar da frase até hoje. eu nunca mais me esqueci daquela apresentação. Nós estávamos no primeiro dia de aula, no colégio, na escola, na escola municipal Aureliano Rodrigues Nunes, o grupo de lata lá de formiga, que era conhecido assim. Dona Rosângela, que foi minha primeira professora, ela nos apresentando a escola, que é a cantina, que é a diretoria, que é a inspetora de ensino. E aí, quando nós chegamos na biblioteca, a dona Rosângela disse, então agora quem vai apresentar a biblioteca é a dona Conceição, que trabalha aqui. E naquele momento, ela muito didaticamente fez um círculo, nós não tínhamos estantes no meio, a biblioteca só tinha estantes fazendo aquele grande círculo, o retângulo da sala. E aí, as estantes todas assim, encostadas nas paredes, ela colocou a gente no meio e ela falou assim, aqui nessa sala, nesta sala, moram muitas pessoas interessantes, em lugares muito especiais. E vocês podem conhecer essas pessoas e estes lugares, só que vocês terão que abrir os livros. É a única forma de sair do mundo de vocês e entrar num mundo que foi construído, que se chama literatura. E ali foi o meu primeiro encantamento com os livros. Quantos anos você tinha? Eu tinha sete anos, incompletos, porque eu faria sete anos em abril. Inclusive, minha mãe precisou lutar muito para eu ter direito de entrar na escola naquele ano, porque senão eu teria que esperar mais um ano e entrar com sete anos e prestes a fazer oito, né? Então eu me lembro direitinho, era só até quem tinha nascido até 31 de março. E nós fomos na inspetora de, na Secretaria de Educação lá do município, e eu me lembro direitinho, dona Áurea, uma senhora que era a responsável por dar a canetada. E a minha mãe explicou pra ela, olha, ele vai fazer sete dia três de abril, ele tá com muita vontade de ir pra escola. Ela falou, eu não posso fazer nada, porque a lei não permite, não sei o que. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, não falei nada, ninguém retrucou, minha mãe não retrucou, acatou o que ela tinha acabado de dizer. Eu comecei a chorar, e isso a dona Alda olhou pra mim assim, vai meu Deus. E ela falou assim, mas eu tenho uma vaga, eu não vou retirar a vaga de ninguém, se tá sobrando duas vagas naquela escola, eu vou colocar então. Aí me deu o direito de começar a estudar. Então eu tinha sete anos incompletos. E eu vi uma entrevista sua em que você falou que você foi uma criança que gostava de escrever. Sempre. Sempre. O que você escrevia? E o que que você lia? Eu fui muito, eu fui voraz na literatura. Desde muito cedo. Pra você ter uma ideia, aos 12, 13 anos, eu já lia clássicos. Os clássicos da literatura. Eu também. Eu já tinha contato com eles. Eu fui, frequentei muito a biblioteca municipal da minha cidade. Eu era aquele fiel que pegava, eu lia um livro por semana. Era um compromisso meu. Estudava, nem era muito de estudar, Cintia. Não era aquele aluno super dedicado. Mas a leitura fazia parte do meu prazer. Mas o que que ela representava pra você, assim? Era o meu futebol. Era o meu futebol. Ele menino de jogar futebol, de ir pras aventuras. Não. Eu era mais caseiro. Nunca tive muita habilidade pra esporte. Eu ficava muito em casa. Então, eu gostava de brincar de escritório, de escritório de advocacia. Fazia de tudo ali. E o processo criativo era muito aguçado em mim. Porque eu tinha um vizinho que também não era adepto do futebol. Que era o Edinho. O Edinho foi o meu melhor amigo a infância inteira. E nós tínhamos uma atividade criativa impressionante. A gente fazia circo, a gente brincava de construção civil, então a gente fazia os projetos. E a leitura nunca deixou de fazer parte da minha infância. Nunca. Era meu lazer. Eu tinha enorme prazer. Aliás, boas lembranças que eu tenho da minha infância era no período de inverno, que eu adoro inverno, com os meus livros da coleção Vagalume, sentado à porta da minha casa, tomando sol e lendo, lendo. O Rápido do Garoto de Ouro, o escaravelho do diabo. Mistério dos Cinco Estrelas. Isso! O Henrique Carniça, o Cadáver ouve rádio. Que saudade disso. E você falou dos clássicos aí, o Ítalo Calvino, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala da importância dos clássicos, que hoje são tão desvalorizados. E aí, no fim, ele fala, ora, se você ainda não entendeu por que leia os clássicos, leia os clássicos porque eles são clássicos. Como explicar isso para as pessoas, Padre Fábio? Olha, eu sempre fiz um trabalho interdisciplinar. Nas minhas pregações, nas minhas exortações, reflexões, eu sempre fiz questão de trazer aquilo que a literatura me ensinou. Eu acho que não me cabe esse papel. Respeito aos líderes religiosos que optam por esse formato. Mas eu nunca fui um papagaio da Bíblia, um reprodutor da Sagrada Escritura. Eu não sei as coisas de cor. E faço questão de não saber de cor. Eu não gosto desse formato muito pronto, muito acabado, muito definido. E eu sempre fiz uma ponte entre a cultura e o discurso religioso. Então, em muitos momentos, eu fazia pregações citando Machado de Assis, dando exemplos de livros, tramas. Em muitos momentos, Érico Veríssimo, com sua obra, que para mim foi o meu... Eu acredito que o primeiro grande impacto literário que eu vivi foi lendo O Tempo e o Vento. Eu estava em Labras, eu era seminarista em Labras, quando comecei a ler Ana Terra, um certo Capitão Rodrigo, e depois eu descobri que se tratava de uma obra extensa, o continente, né, três tomos e depois o retrato, enfim. É, esse Capitão Rodrigo era meu crush já. Já era? Então, em muitos momentos da minha vida, eu fiz uma ponte daquilo que eu precisava dizer com aquilo que de alguma forma Érico Veríssimo tinha colocado na boca de um personagem. A literatura, de maneira muito especial, a literatura clássica, nela nós podemos encontrar uma fonte inesgotável daquilo que nós chamamos de sentimentos nobres, percepções aprimoradas. Era universal, né? Percepções aprimoradas do ser humano, aquele olhar delicado que conseguiu enxergar no gestual de uma mulher uma verdade existencial. Eu sempre fui muito fascinado por isso, Cíntia. Então, para mim, a oportunidade de, né, de ler é, sem dúvida, tocar o sentimento do mundo, como propôs Drummond, como tantas vezes a gente encontra em narrativas, em obras que nos ajudam a entender as nossas questões humanas. Aliás, a Sagrada Escritura, né, quando você retira essa sacralidade e essa leitura, temos, às vezes, até um pouco equivocada, tudo que está aqui é Y, né, eu só posso entender textualmente. Não. Quando você retira um pouco disso, por exemplo, quando a gente vai estudar a Sagrada Escritura do ponto de vista exegético, eu preciso esquecer um pouco que ela é a Sagrada. Eu preciso entrar no contexto do escritor, do tempo em que aquela obra foi produzida, as intenções daquela comunidade que estavam, que estava de alguma forma sendo representada por aquele que escreveu. Então, o estudo científico da Sagrada Escritura é muito interessante, porque ele nos ajuda a penetrar na palavra, na letra, no significado de tudo aquilo, de uma forma nova. Diferente de quando eu pego para rezar, para refletir, né? Sim. Enfim, os livros nos ensinam o tempo todo. Oi? Os livros nos ensinam o tempo todo. Há uma frase sua aqui sobre a leitura que eu separei, duas inclusive, que eu achei lindíssimas. Uma é, a leitura é um exercício espiritual. A outra que você disse foi, quem tem o hábito de leitura envelhece melhor porque retira o fastio da alma. Para quem não sabe o que é fastio, é o tédio. Eu achei lindo isso, que você pode explicar para quem está ouvindo. Olha, a juventude é uma fase da vida que nos oferece muitas opções. O jovem está sempre ocupado, se assim ele o desejar. Ele está sendo solicitado o tempo todo. Ele cria pontes com muita facilidade. Os tapetes estão todos estendidos para ele. À medida que nós vamos envelhecendo, essas situações vão sendo modificadas, né? A gente vai tendo menos pontes, menos tapetes estendidos, menos convites. E o que que sobra? Menos paciência. Menos paciência. O que que vai sobrar? Os bons hábitos, que lamentavelmente a correria da juventude nos priva de desenvolvermos. Porque ninguém fica leitor da noite para o dia, assim, que você sabe disso. Você lida com essa juventude que quer passar no vestibular. Eu acompanho, e aliás, você faz isso com muita mestria. A sua capacidade de ensinar é uma coisa impressionante. Mas você sabe como é difícil convencer essa moçada a dedicar um tempo para a leitura. geralmente optam pelo resumo, né? Sim. Não querem a demora. Não querem o processo. Querem apenas o resultado do processo. Isso não combina definitivamente com fecundidade, com profundidade, com vida interior. E a única ferramenta que de fato nos salva da solidão da velhice é a vida interior. Olha que fácil. Ah, e aí pode dar uma impressão de que eu estou falando de vida religiosa. Não, pelo amor de Deus, vida religiosa pode até nos ensinar a ter vida interior. Mas vida interior é tudo aquilo que nos sensibiliza, tudo aquilo que toca a nossa alma, tudo aquilo que nos eleva, o pensamento. Uma conversa, por exemplo, e às vezes eu paro para ouvir pessoas conversando, eu às vezes eu paro para ouvir pessoas dando uma palestra, porque aquilo está me elevando espiritualmente. Se você quiser falar dessa elevação como intelectual, também é válido. É válido compreender assim. O outro me eleva com aquilo que diz. A velhice só é suportável quando nós temos os hábitos que nos elevam, porque você já não vai ter mais os mesmos atrativos estéticos que você tinha, né? Na juventude a gente é mais bonito, sei lá, a gente se acha mais bonito na juventude, a gente se acha mais isso na juventude, depois você vai perdendo um pouco esse viço. Você não chama mais tanto atenção por aquilo que você tem de fora. Será a hora de dizer ou de contar o que você tem por dentro, né? Aquilo que ficou de tudo que você viveu, de tudo que você experimentou, dos hábitos que você cultivou. E para mim, a leitura é sempre um hábito que nos eleva. Porque toda vez que eu tenho um livro nas mãos, eu tenho uma excelente oportunidade de quebrar os paradigmas, né? De vencer as minhas visões preconceituosas, vencer as minhas visões rasas, equivocadas. Então, a pessoa que desenvolve isso na juventude vai levar um recurso para driblar bem as dificuldades da velhice. É verdade. E falando em escrita, né? Em leitura, você tem um processo específico para escrever? Escrever é sempre um exercício de disciplina. Acho que, por exemplo, se você me pede, eu preciso que você me faça um texto sobre isso. Pode ser que se você não me pedisse, eu nunca faria um texto sobre isso. Pode ser que eu estivesse até, em algum momento da minha vida, pensado sobre aquilo, mas não teria escrito. Então, para mim, eu acho que Rui Barbosa tinha razão. Quando ele dizia que o resultado do seu processo criativo era 1% de inspiração e 99% de transpiração. Escrever precisa ser um ato de disciplina, rotina. Então, eu tenho um livro para entregar. Eu preciso me dedicar rotineiramente àquele processo de criação. Eu não consigo viver isso, Cíntia. Eu tenho muita dificuldade com prazo. Se você quiser me desanimar de alguma coisa, você me fala assim, tem que me entregar segunda-feira. Então, a minha tendência é dizer, então, não vou fazer. Então, eu não quero assinar o contrato. A minha literatura, ela é muito mais intuitiva. Então, eu não me considero um escritor de profissão. Não, eu escrevo. Mas eu escrevo quando eu tenho vontade. Eu escrevo quando sinto que aquela ideia não consegue mais ficar somente dentro de mim. Então, eu convivo muito com as ideias antes de alguma forma, antes de tentar trazer isso para o texto. É claro. E aí, existe uma perda horrível, né? O que eu penso tem uma dimensão. O que eu falo daquilo que eu penso tem uma outra dimensão. Já há uma perda considerável entre aquilo que eu penso e aquilo que falo do que pensei. E quando eu vou escrever, essa perda é maior ainda. Então, o escritor está sempre atrás do prejuízo. Meu Deus, aquela minha ideia era tão brilhante, mas quando eu trago ela, quando trago ela para a minha escrita, é muito difícil. Quando eu preciso trazer aqui a minha ideia e colocar aquilo que era tão vivo na minha mente e colocar no papel, aí eu falo, mas era só isso? Não foi só isso que eu pensei? Então, fazer essa tradução, mesmo esse escalonamento que é necessário, isso às vezes me desestimula. Então, eu fico aquele escritor preguiçoso, sabe? Ai, meu Deus, a minha ideia era tão boa, mas não está vindo agora. Então, deixo. Mas aí, de repente, num outro momento, a ideia me surge novamente e aí eu consigo fazer isso acontecer. Você falou também, Jack, é uma frase como que era, que o escritor não pode ter uma vida de gabinete. Eu acho que eu ouvi isso, né? Ou seja, o escritor, ele precisa do vivido? Eu falo isso, quando eu ouvi essa frase, eu me identifiquei, obviamente, porque os meus dois livros são autobiográficos, o primeiro existe graças a você e o segundo também graças a você, porque eu só tive coragem de escrever o segundo, porque houve o primeiro. Então, os meus são a minha vida ali. Mas e para quem não é a vida? Para os escritores, os autores que não são autobiográficos, essa regra vale pela observação do mundo? Vale. Eu acredito que o processo criativo, ele é primeiro resultado de uma inadequação, eu me sinto inadequado, o que eu tenho não é suficiente. Eu acho que uma pessoa que está em perfeito estado com a existência não tem necessidade de criar nada. Exatamente. Aliás, a conformidade é um risco para quem cria, né? A estabilidade é péssima para quem cria. O artista morre quando ele se estabiliza. É por isso que muitos artistas, quando ficam muito ricos e comercializam demais tudo que fazem, perdem o encantamento. A boa arte nasce do que não temos, do que gostaríamos de ter, mas ainda não está aqui. Então, esse eterno devir que nunca, que nunca nos dá sossego. Eu acho que o primeiro ponto é o desassossego, é a necessidade de criar uma situação paralela, porque a literatura é justamente isso, né? A ficcional, de maneira especial. Eu crio uma realidade paralela para me ajudar a suportar a que eu tenho. Quem é o leitor? O leitor é aquele que também não suporta a vida que tem e precisa ler alguma coisa que o ajude a suportar a vida que tem. Então, é um ciclo que não termina. Um autor insatisfeito, um leitor eternamente insatisfeito, é o casamento perfeito. Então, literatura, ela só é possível, e eu ouso dizer que todo processo criativo, só é possível aos insatisfeitos, aos que não estão conformados com o que já alcançaram. O Drummond tinha um conselho sábio demais, que eu sempre repito. Convive com o teu poema antes de escrevê-lo. Sim, porque a convivência com o tema me faz, inclusive, decidir se isso merece transformar-se em texto ou não. Será que essa ideia é tão brilhante assim? Eu escuto muito isso, né? Todo mundo quer escrever o livro da própria vida. Todo mundo acha a sua vida extraordinária e quer transformar isso no livro. Tá bom, todo mundo pode fazer isso. Vai lá, escreve um texto, vai numa gráfica, imprime aquilo ali. Agora, se isso vai causar um encantamento em quem vai ter contato com essa literatura, não é uma coisa que nós podemos garantir, não é? É ali que a gente separa o joio do trigo. Do que que realmente... porque até o grande escritor, ele tem texto que ele descarta, Cíntia. Claro. Nem tudo precisa ser publicado. Exato. Eu já descartei um livro inteiro que eu escrevi, eu já escrevi três, teve um que eu falei, não dá. Meu Deus, eu se eu fosse a juntar tudo que eu já escrevi, eu teria mil livros, mas não passa no crivo do meu discernimento, sabe? Eu falei, não, isso aí não vai fazer diferença. As pessoas já disseram isso. Muita gente já disse a mesma coisa. Então, eu acredito que o que atrai o escritor é uma ideia original e é justamente isso que vai fazer com que os leitores queiram aquela obra, porque identificaram que existe uma originalidade nela e aquela originalidade faz com que a pessoa tenha condições de pensar a própria vida a partir daquela história. E aí, não suportando a própria existência, porque estamos sempre inconformados no processo de devir, como sugeriu também Heráclito, nunca se banha duas vezes na água de um mesmo rio, somos sempre outros, o movimento da vida vai nos levando, nós vamos sendo misturados em outros remansos e de repente estou aqui. Sou atualmente este rio, mas sou em processo de mudança, em devir. Então, o leitor vai se identificando assim. Tanto é que nós sempre queremos que os nossos autores, eles nos apresentem as suas mudanças. Então, no texto autobiográfico, ele vai escrever sobre uma experiência vivida, mas já não é mais a experiência vivida, é a impressão que ele tem dela naquele momento. Inclusive, eu escrevi sobre isso no meu Instagram, né? Não incorra no erro de julgar o seu momento presente com os recursos, ou melhor, desculpa, não incorra no erro de julgar o seu passado com os recursos de hoje. Com os recursos de hoje, de esclarecimento, de tudo bem, você não cometeria aqueles erros. Então, o que que a gente precisa fazer com o passado? Colocar na caixinha e ninar. Olha, vou cantar uma canção de ninar até você me dar sossego. É isso que a gente faz com o passado. A gente fica ninando o passado para ele nos dar sossego. A gente precisa do sossego do passado. Mas não é julgando com os recursos de hoje, porque o Fábio de hoje não cometeria os erros que eu condeno no Fábio de 2001. Mas seria uma injustiça muito cruel eu ficar me julgando no passado com os recursos de hoje. Então, a literatura segue a mesma regra, né? Eu não consigo ler livros que eu escrevi no passado. Meu Deus, eu fico com vergonha. Vai, que eu escrevi isso? Por que que eu falei dessa forma? Por que que eu disse desse jeito? Então, eu abandono. Eu largo pra lá e deixo. Mas isso que é interessante. Aquilo que não me diz mais nada hoje, diz a alguém, né? Diz a alguém. A história que pra mim hoje não faz sentido, que se eu pudesse eu reescreveria, faz sentido pra alguém. Então, isso é muito interessante. É um ciclo que a gente não tem o poder de controlar. E você falou aqui, uma coisa interessante, eu anotei também de uma outra entrevista, só fui pegando partes de entrevista, de entrevistas. A menina pesquisou. Eu, ô! Eu falei, não, eu não posso entrevistar o amigo, eu tenho que entrevistar o padre Fábio. Olha só, você falou assim, a condição de artista me faz sofrer. Não há vantagem em ser artista. E a gente tá falando de criação, né? Você foi e é muito criticado por ser um... Será que ele é um padre artista ou um artista padre? E você disse em uma determinada entrevista que isso pra... Que pra você ser um artista não é motivo de crítica, pelo contrário. que é a sua condição. Enfim, por que é tão difícil ser artista? Eu cheguei num momento em que os padres que tinham ganhado evidência por causa da música, da literatura, da música sobretudo, tinham um pouco de dificuldade de lidar com o termo artista, como se esse adjetivo fosse pejorativo. como se o artista fosse uma incongruência com as minhas escolhas, né? Fosse incongruente escolher ser artista e ser padre ao mesmo tempo. Não. Quando eu olho pra história da arte, a religião está lá. Quando eu olho pra história da religião, a arte está lá. Em nenhum momento dissociou a beleza da fé. Então, quando eu cheguei e disse, sim, eu não posso negar que desde quando eu me entendo por gente, a arte corre nas minhas veias. Eu tenho um pendor artístico que eu não posso negar. Eu não vou ser hipócrita, de ficar, ai, eu sou só padre. Não. Eu crio e eu tenho consciência da minha arte. Eu não quero que as pessoas comprem o meu CD, hoje nem tem mais isso, né? Que consumam a minha música por caridade. Ah, tadinha o padre, vamos comprar o CD dele. Não, pelo amor de Deus. Se você não gosta do que eu faço, não compre, você não tem obrigação nenhuma comigo. Porque a arte engajada é a morte da arte. Toda vez que você tenta engajar um discurso, artisticamente falando, você está matando a natureza da arte, que é justamente não servir para nada. A gente não precisa de um quadro na parede. A gente quer ter um quadro na parede. A sua vida continua absolutamente normal. Você precisa de uma cama para dormir. Sim, a cama é absolutamente necessária. Entra no contexto daquilo que é necessário. O quadro em cima da cama é porque você quer. Sim. Então eu, o tempo todo, Cintia, tive muita consciência de que aquilo que eu fazia era para que as pessoas quisessem aquilo. Não era uma obrigação. E foi nesse lugar que eu transitei, né? E é muito difícil, porque eu enfrentei muitas críticas. Hoje não, hoje as pessoas já estão mais acostumadas comigo. Um ou outro de vez em quando questiona, ah, esse padre só gosta de celebridade, esse padre só é amigo de artista. São pessoas que não conhecem a minha vida. São pessoas que não conhecem as pessoas que verdadeiramente frequentam a minha casa, que estão comigo no dia a dia. Eu não faço propaganda da minha vida pessoal. Eu não acho bacana. Sabe? As pessoas que eu mais amo na minha vida, eu protejo. Eu protejo porque eu sei que o meu mundo já é muito invadido. Eu quero isso para elas? Não. Então conciliar a vida de padre com a vida de artista, sim, é difícil. Mas eu não posso negar que eu nasci inoculado pelo vírus da arte. Eu sou doente. Eu sou um doente que não quer ser curado, porque eu quero morrer artista. Eu quero morrer me emocionando com a beleza. Eu quero morrer criando. Eu não pretendo ser curado. Mas essa enfermidade me traz muito sofrimento. Porque tudo eu sinto triplicado. Sabe? O meu ódio é triplicado. O meu amor é triplicado. tudo em mim é muito intenso. Tudo em mim é muito a flor da pele. Então eu preciso o tempo todo aprender a lidar com este vulcão que está sempre em erupção. Porque uma coisa, Cíntia, é você morar perto de um vulcão que entrou em erupção há cem anos. Outra coisa é você morar perto de um vulcão que está em erupção todo dia. Imagina que inferno eu posso ser na vida de quem convive comigo. Artista geralmente é uma pessoa insuportável quando não colocada na rédea. Quando não colocado na rédea. Exato. Então eu tenho muito, eu sempre tive muito medo de que aquilo que é arte em mim me fizesse ser uma pessoa prepotente, arrogante, vaidoso, né? Me fizesse ser uma pessoa vaidosa, me fizesse ser uma pessoa que olha sempre de cima. Não. Eu queria experimentar a arte como uma indigência. O que eu tenho não me favorece. O que eu tenho é uma enfermidade com a qual eu me adaptei. Eu tenho prazer de ser esse doente mundo afora. Agora uma coisa que é um paradoxo da sua personalidade. Se por um lado você é assim, por outro você também é extremamente cartesiano. Vamos explicar. Você já falou pra mim uma frase. Cíntia, há coisas que só ocorrem com você. É incrível, né? Não é possível que você tá me contando isso e tal. E aí, é muito engraçado porque eu sou uma pessoa que ocorre a coisa comigo, pitoresca, eu vou lá e mando áudio com uns quinze. E mando áudio. Você não acredita? Aconteceu isso, se, 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 se. Tá, brigada, beijo. Aí eu vou pra outra. Depois eu pego o pneu de todo mundo. E é incrível como que eu sempre ouço frases assim, até chegar até você. Você precisa se benzer. Nossa senhora, isso é falta de oração. Você tá precisando e a igreja. Tá vendo? Mas também você só pensa em trabalhar. Cadê Deus na sua vida? Não, olha, isso aí, Freud, sei lá o que, não, não, não. Aí quando eu ligo pra você, quando eu te mando um áudio, a resposta é a resposta mais óbvia, mais cartesiana, racional, limpa do mundo. Ela não passa pelo místico. É assim, Cíntia, você deixou que isso ocorresse porque você antes fez isso, isso e isso, que provocou Y. Acorde. Causa e efeito, né? É uma causalidade que Deus não controla. E aí você me parece esse paradoxo nesse sentido, porque se por um lado há um Fábio aí que fica fervilhando, cheio de emoções, por outro, as lentes por meio das quais você enxerga o mundo, são lentes muito lúcidas, de uma lucidez assustadora. Então, mas porque foi o recurso que eu descobri viável pra mim. Então, quando eu me identifiquei, claro que num primeiro momento, não, Cíntia, no primeiro momento eu sofria tudo, muito, 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 em quantidades que às vezes eu me deprimia. Ficava deprimido com tanta quantidade de coisas. Com o tempo, com a maturidade chegando e também com os estudos, com autoconhecimento, eu fui descobrindo que eu precisava encontrar o antídoto pra tudo isso. Não é que eu vou eliminar a minha sensibilidade, não é que eu vou ficar imune, não, não é isso. Mas eu comecei a descobrir que a racionalidade é o filtro que eu preciso usar para me desmentir. Porque o artista mente, ele mente o tempo todo. Não estou dizendo que eu sou um mentiroso, não. Eu estou dizendo nas minhas instâncias pessoais. Eu acordava no meio da madrugada, por exemplo, e eu mentia pra mim o tempo todo. Você é isso, você é aquilo. Durante o dia é uma lucidez que não me permite aquelas mentiras. Mas então, a minha sensibilidade em muitos momentos mente pra mim. Aí eu olho como se eu estivesse fazendo aquele exercício. Tem uma cena de Chiquinha Gonzaga, naquela minissérie da Globo, que eu achei maravilhosa. Eram as três atrizes que fizeram as fases diferentes, Regina Duarte, Chiquinha Gonzaga já idosa, a filha dela, Gabriela fazendo a jovem, e a outra menina, que eu não me lembro quem é. As três conversando entre elas. Elas se absolvendo, as idades se absolvendo. Aquilo pra mim foi tão didático, eu falei, é isso que eu preciso fazer. De vez em quando eu preciso sentar na sala de estar com todos os Fábios que me habitam. O Fábio exagerado, o Fábio dramático, o Fábio possessivo, o Fábio mentiroso, o Fábio infiel. Vou colocar todo mundo aqui. Olha aqui. E alguém tem que ter o controle disso. E eu descobri que o Fábio racional, que é esse que agora vos fala, ele coloca as coisas em ordem. Inclusive para os meus amigos. Eu sou essa instância pra muita gente. Muitas pessoas gostam de me ouvir. Não sei o que eu fiz pra isso. Mas eu não digo para o outro absolutamente nada que eu de fato não acredite. Eu não consigo desligar só pra me livrar de você e falar assim, Cíntia, reza um pai nosso, uma ave maria, põe um copo d'água aí que eu vou benzer água. Eu não consigo fazer isso. Eu eu sei que Deus está presente em tudo, mas eu também às vezes preciso dizer que Deus não está presente em nada. Pra eu poder sair desse processo ilusório que às vezes eu vivo, sabe, numa mística que não é mística. Isso é misticismo, não é mística. A verdadeira mística é aquela que me faz pensar. Deus está em tudo, mas a causalidade eu controlo. Essas causas e efeitos são resultados das minhas ações. Não adianta, não adianta eu querer ficar jogando isso pra Deus e querer que ele resolva. Então isso funciona muito comigo. Às vezes eu preciso me colocar no divã e dizer, vamos lá, o que que você está nessa ansiedade toda? O que que vai resolver isso? Ou então quando eu estou sentindo intensamente uma situação? Ou então quando eu estou desejando ardentemente uma realidade? Eu coloco um filtro que só me chega pelas regras, regras cartesianas. E os seus personagens no Instagram, eu amo aquele, o seu sucessor. O Cleverson Carlos. Amo Cleverson Carlos. Amo. A irmã... Você viu que a irmã Inês Exaura te esnobou hoje, né? Eu vi, eu vi. Ela te esnobou. Nossa, eu perdi para o momento de cremes dela, que absurdo. Esses personagens, até assim, a primeira vez em que eu te vi fazendo, eu falei, gente, isso é um processo de cura? A impressão que eu tenho, eu nunca te perguntei isso, a impressão que eu tenho aqui é que é um processo de cura, é uma, entre aspas, uma terapia. Esses personagens falam o que o padre Fábio não pode falar? Não. Eu não uso personagem para poder dizer o que eu não posso. Hoje eu já me sinto muito encorajado para dizer o que eu posso. Eu uso o personagem para dizer ou para, de alguma forma, tratar aquilo que eu acho engraçado e que eu não consigo trazer para o discurso sério. Um outro modo de falar, então. Uma outra forma de falar, justamente. Eu não me escondo na personagem. Por exemplo, a Freira é muito ranzisa. E eu acho bacana essa coisa da ranzisa, porque eu encontro o tempo todo gente assim. Eu encontro o tempo todo, inclusive, em mim. Então, de alguma forma, ela é a expressão de cada um de nós. É claro, ela fala absurdos que eu já, eu não concordo com ela. Mas é ela que está dizendo. Eu dei voz a ela. E eu sei que pessoas que, de alguma forma, se identificam com aquilo que ela está dizendo, vão rir. Porque como é que o humor funciona, na minha singela opinião, quando ele descobre uma vergonha que nós temos de nós mesmos. Como a Freira falou uma coisa, meu Deus, isso sou eu. E aí a gente acha graça, porque o outro está propondo aquilo com a leveza que o humor proporciona. Diferente de alguém chegar apontando um dedo. Não. Quando vem a partir de um personagem engraçado, eu rio da minha própria desgraça, ou eu rio do meu próprio defeito, rio da minha própria situação. Então, eu acredito que a construção das personagens, que eu já tive muitos ao longo da minha vida, ela me ajuda justamente a ajudar-nos a rir de tudo isso. De tudo isso que nós somos. Nós somos esse pacote complexo, esse pacote complexo, que às vezes abriga algumas particularidades que a gente não teria coragem de contar a ninguém. Mas que a personagem nos ajuda a dizer, nossa, sou eu. Sou eu. Você sou eu falando. Identificação. Falando em humor, eu vou passar agora para uma parte aqui do nosso momento, que eu chamo de bate e volta. Eu vou te fazer umas perguntas com palavras e expressões da sua área e na área em que você atua. Vou misturar com português. Enfim, aí você vai falar o que vier à sua cabeça, combinado? Tá bom. Combinado. Que vergonho. Então, vamos lá. Aliás, eu já vou começar te sacaneando, só para te adiantar. Tá. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que você memorizar todas as regras de uso da vírgula? Ainda bem que eu tenho você para consultar sempre que eu tenho dúvida. Essa vírgula, meu Deus do céu. Mas foi ela que nos uniu. Pois é, justamente. Estou lendo A Divina Comédia de Dante. Comentei isso com o meu ficante. E ele respondeu, top, posso mandar o ficante para o inferno? Olha, pelo menos para o purgatório você tem direito. Aliás, eu acredito que top seja uma expressão que nasceu em Belo Horizonte, na sua terra, e que foi, repartiu ela para o mundo afora. Verdade. Lá, quase todo mundo faz. Repartiu o mundo afora a partir de Belo Horizonte. O top reproduz o quê? O nada, né? Olha, eu só escuto... Ultimamente, eu só escuto top dos meus amigos de BH. Gente, Belo Horizontinos, eu postei agora... Fiz um último post. Por gentileza, Belo Horizontinos, manifestem-se lá. Isso, digam. Diga se vocês pensam a mesma coisa. Eu acho que top nasceu em Belo Horizonte, esparramou o mundo afora por causa de Belo Horizonte. E continua mandando essa influência. Eu acho que é igual o Ai. Eu acho que top daqui a um tempo vai ser igual o Ai. Só o povo de BH de Minas que fala. Uai. Minha amiga é devota de Santo Antônio e sonha em se casar. Ela já colocou o santo na geladeira, de cabeça pra baixo, fez diversas promessas, mas permanece solteira. Seria o caso de apelar para santo expedito e fazer um upgrade de santo? Não, eu acho que o santo não tem nada a ver com essa história. Deixem o santo em paz e vai paquerar, que é o único jeito de arrumar namorado. Ó, o cara é inteligente, divertido, bem-sucedido, gato, mas não consegue largar o vício de falar, entrar pra dentro e sair pra fora. Insisto na relação ou devo amar o próximo? Eu acho que você deve sair pra fora. Não entra pra dentro nisso, não. Sai pra fora. Colocar X no fim das palavras é sinal de apocalipse linguístico? Com certeza, apocalipse. Fingir ser banca para ser a última a chegar e se tornar mulher do padre é pecado? Olha, eu acho que é um risco. Ser mulher de padre deve ser horrível. Fazer com que o brasileiro entenda que mim não faz nada pode ser mais demorado do que a caminhada para Canaã? Olha, tão difícil quanto explicar a diferença de por meio e através. Jesus disse a Pedro, perdoe não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Isso vale pra quem fala zap zap no lugar de whatsapp? Não, não vale não. Chega um momento que não tem perdão. Olha, o zap zap não é de BH, você pode parar. Não, o zap zap eu não sei de onde veio. Mas você sabe que tem uma outra? Eu escuto muito por aqui, whats. Vou te mandar um whats. Vou te mandar um whats. Eu não sei o que é pior, se é o whats ou se é um zap. É, letra A, whats, letra B, zap, letra C, zap zap. Zap zap. O povo pode comentar no meu último post também, que inclusive é um diálogo no whatsapp. Nove. Se quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado, a construção linguística exalta samba foi uma má ideia? Olha, não sei, mas a construção dessa ideia foi genial. Por fim, uma pergunta metafórica, aí você pode falar do que vier à sua cabeça. A pergunta que toda professora de português faz. Sujeito ou predicado? Sujeito ou predicado? Sujeito. Porque o que me interessa na vida é conhecer quem faz. Quem põe o mundo para rodar? Quem põe o mundo para agir? Quem põe o mundo para amar? Quem põe o mundo para perdoar? Quem põe o mundo para aprender? Eu acho que o sujeito continua sendo, para mim, o motor de toda transformação. Se por acaso a gente tem a possibilidade de conjugar verbos que nos transformem em pessoas melhores, é porque tem um sujeito decidido, um sujeito que quer. Então, eu acredito que, para mim, o sujeito será sempre muito mais importante que o predicado. Que lindo isso. Olha, e por falar em sujeito, você sabe que eu sou chorona, existe um grande risco de eu chorar. Você foi e é um grande sujeito para mim. Graças a você, eu me lembro de uma conversa que a gente teve, em que eu falei com você que eu estava desistindo. Eu me lembro claramente, para variar, eu estava no salão de beleza, te mandei um áudio falando, olha, está ficando muito difícil. Isso foi em 2016 ou 2017? Acho que 17. É, 17. Está ficando muito difícil para mim, porque eu sou só uma professora de português, e está ficando caro produzir vídeos, fazer coisas e tal, e não ter tanto retorno. E aí eu virei para você e falei, você que, assim como eu, é uma pessoa que fez algo diferente na sua profissão, você acha que eu estou indo longe demais? Porque eu me lembro de ter falado assim com você, se você me disser que é para eu parar aqui, que eu já cheguei ao máximo que eu poderia chegar na condição de professora de português, eu vou parar. Não quero me casar, não quero ter filhos, mas o farei para dar algum sentido para a minha vida, apesar de saber que o sentido da minha vida está no trabalho. E você me falou assim, olha, no dia seguinte eu te ligo amanhã e tal, e a gente conversa. E no dia seguinte você havia arrumado para mim, arranjado para mim, uma entrevista com, uma reunião com o Marcos Montenegro, né, que se tornou meu empresário. Graças a ele eu consegui escrever meu livro e graças a você também, porque aí mais uma vez você me ajudou, você tentou achar para mim uma editora, você fez meu prefácio, você falou que as minhas ideias loucas dariam um bom livro, no dia em que você me conheceu você falou que eu era competente, muito competente, muito competente. E isso mexeu muito comigo. Porque, às vezes é difícil acreditar na gente, né. E quando eu vi um homem como você, falar que eu tinha competência, apesar de eu já ter feito acontecido em vários âmbitos, de eu ter saído em G1 e não sei o quê, eu tinha uma sensação assim de impostora, porque para mim aquilo era tão fácil, não chegar lá exatamente, mas dar aula daquela forma, ser daquela forma, eu falava, gente, mas será que é sorte? O que será? E aí você veio e falou assim, você é muito competente, você é muito boa no que você faz. E anos depois, você me tirou de uma situação tenebrosa em que eu me meti, de autodestruição, e você foi o primeiro a ter coragem de falar, desiste. E quando você falou desiste, eu desisti, depois que eu desisti, você ficou ali comigo. Então, para desistir de vez. Para desistir de vez. E eu desisti, e estou muito melhor agora. Ou seja, você foi a pessoa que falou para eu ir, você foi a pessoa que falou para eu desistir, e você é também a pessoa que aguenta os meus 500 casos, esdrúxulos, que às vezes a amiga minha fala assim, você está falando com quem? Eu falo com o que? Não é possível que você está ocupando um padre com isso. Mas ele é meu amigo, eu gosto dele, a gente se ama, e é isso. Então, muito obrigada. Você me deu autoestima, você me deu uma autoestima que você não faz ideia do tamanho dela. Eu fico muito feliz, eu tenho a consciência de que meu lugar no mundo é descobrir o inédito, o inédito que há em mim, o inédito de quem eu encontro. Eu já encontrei muitas pessoas altamente capacitadas, esquecidas de tudo aquilo que elas podem. eu me lembro que uma das palestras mais importantes que eu fiz na minha vida, Cíntia, foi a partir daquela parábola que Jesus conta, que de nada vale existir uma vela acesa se ela estiver embaixo da mesa. A vela precisa estar sobre a mesa. Nós, por situações, por causa de influências, por circunstâncias que não sabemos controlar, às vezes a gente vai colocando a nossa vela debaixo da mesa. E às vezes a gente se acostuma, passa uma vida inteira com a vela debaixo da mesa. E a gente só precisa de alguém que olha para a gente e fala o que é isso, menina? Essa vela sua é linda, ela não pode ficar debaixo da mesa. Foi só isso que eu fiz. Eu sabia que você era uma vela acesa, que já iluminava muito o contexto de BH, o lugar onde você começou, o ineditismo do seu trabalho como professora. E logo quando eu lhe vi atuando, eu pensei, essa mulher não é só professora, essa mulher é atriz, essa mulher é apresentadora, ela tem um amplo leque de capacidades que precisa ser explorado. E foi na hora que eu pensei, Marcos Montenegro é como eu, ele caça o inédito, ele busca pessoas assim. Foi apenas fazer a ponte do que você já precisava há muito tempo. Eu sou maieutico, sou socrático, eu não acredito que o conhecimento seja uma coisa inventada por mim e colocada na sua cabeça, como professor. Não. Eu vou apenas despertar o que você já sabe. Existencialmente, a maieutica socrática se aplica. Eu vivo para despertar quem os outros são. Eu sou. e um dia tive o privilégio de me deparar com pessoas que me acordaram para aquilo que eu sou, para quem eu sou. Eu tive um homem que foi fundamental na minha descoberta, que foi o Padre Léo. E ele fez por mim o que eu gosto de fazer pelas pessoas. Então você não tem que me agradecer nada. Eu só ajudei a colocar a vela em cima da mesa, porque a vela sempre existiu. Ninguém inventou a Cintia Chagas. A Cintia Chagas é o fruto de muitos processos, que aliás, quem quiser conhecer, leia os livros dessa menina, que além de rir, aprender língua portuguesa, você vai se deparar com várias lições de vida. Essa menina que agora nós temos diante de nós, linda, uma mulher linda, capacitadíssima, tem uma história terrível. Passou por momentos muito difíceis. E vocês que nos assistem, que de alguma forma se identificam também com essa história difícil, vai ver que você poderia dizer, Padre, se você me conhecesse, eu também tenho uma história difícil. Tá bom? Então vamos colocar as nossas histórias difíceis, os nossos calvários a favor da nossa superação, a favor do nosso crescimento. É isso que você tem feito, Cintia, é isso que você tem tentado e conseguido. É muito lindo ver a sua superação. É muito lindo ver o seu prazer em ensinar o que você sabe. Não é só pelo dinheiro, eu sei. Aliás, você poderia ganhar muito mais, você merece ser muito mais remunerada do que você é. Mas você faz com imenso prazer. Você tem um enorme gosto em ver o outro superar a ignorância. A linguagem, você sabe disso, não é só a correção da forma de dizer. é a correção da forma de pensar. A primeira regra que nós precisamos internalizar são as regras que nos ajudam a ser coerentes. São aquelas regras que nos colocam no eixo da verdade. Então, ensinar língua portuguesa trazendo a vida, trazendo a sua história pessoal e não tendo medo dela, enfrentando-a, dando testemunho de tudo isso, é no mínimo corajoso para os nossos dias. Eu costumo dizer que ninguém hoje vai sobreviver, muito embora estejamos todos democraticamente expostos pelas redes sociais, só mesmo os verdadeiros vão ficar. A gente só fica onde a gente encontra a verdade. O encantamento se desfaz. Às vezes a gente começa a seguir a outra pessoa por puro encantamento. Aí, de repente, você vai percebendo que aquilo é tudo tão montado, é tudo tão fake, é tudo tão teatral, é tudo tão caricato que a gente não quer ficar. Mas onde a gente percebe que existe uma verdade, alguém comprometido com a responsabilidade de transformar este mundo num lugar melhor, ali a gente fica. Então, você não só ensina a língua portuguesa, como você encoraja também. E isso é muito bom, minha amiga. Continue fazendo isso, porque nós estamos necessitados. Eu acho que a humanidade nunca esteve tão necessitada de auxílios. Eu tenho tentado fazer no meu lugar de fala. Eu sou padre, mais que isso. Sou um líder religioso. Sou uma pessoa que de alguma forma recebe aquilo que de mais sagrado o outro pode nos dar, que é a credibilidade. Então, estou aqui no meu papel com os meus textinhos, você muitas vezes me ajudando, colocando a vírgula no lugar certo. uma pílula para ajudar uma pessoa a viver, uma pílula para ajudar a acordar, eu lhe ajudando com os conselhos que posso lhe dar. A vida é isso. Você me dá a vírgula, eu lhe dou o conselho. Então, isso é lindo. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos abrir para essas quase 14 mil pessoas que estão nos assistindo e as muitas que nos assistirão depois, para a gente abrir essa pergunta aqui, o que você pode me dar? Não materialmente, não, pelo amor de Deus. Materialmente, a gente trabalha e constrói. E materialmente, a gente dá a quem não tem. Eu tenho, você tem. Mas o que a gente pode oferecer? São as riquezas emocionais, as mais raras riquezas do mundo, Cíntia. O mundo está empobrecido, porque o mundo é desumanitário. Nós estamos no meio de uma pandemia que, de alguma forma, abriu as feridas emocionais que são nossas e que, às vezes, estavam encobertas pela nossa rotina, pela nossa pressa, pelo nosso excesso de coisas. De repente, quando a gente precisou ficar quieto em casa, as nossas feridas vieram todas à tona. Estão todas à flor da pele. E nós não temos como esconder. Nunca nos sentimos tão órfãos, nunca nos sentimos tão entristecidos. A nossa geração nunca viu tanta tristeza, tanta morte, tanta decepção, tanto medo, tanta insegurança. Então, nós estamos aqui numa experiência de troca. A filosofia nasceu numa praça chamada Ágora. Me desculpe, quem já sabe se isso fica redundante. Ágora era uma praça onde homens e mulheres iam trocar mercadorias. Aí, entre uma troca e outra, alguém perguntava como é que você está? Num primeiro momento, as respostas eram sempre muito circunstanciais. Ah, eu estou lá morando em tal lugar com tal pessoa. Mas, aos poucos, essas perguntas foram sendo aprofundadas. Como é que você mora com ela? Como é morar com ela? Aí, a gente começou a descer alguns degraus que nos levaram para o contexto da filosofia, que é quando as trocas deixaram de ser materiais e passaram a ser de ideias. Eu tenho pra mim que a pior solidão, minha amiga, é a do pensamento. Ter um corpo dormindo ao seu lado, ter um corpo sentado ao seu lado, é fácil. Você pode até pagar por isso. Tem gente que aceita por uma boa quantia dormir com você a vida inteira. Tem gente que se submete por uma boa quantia ou por alguns favores passar a vida inteira ao seu lado. Mas não é disso que eu estou falando. A solidão só vai embora quando nos sentimos acompanhados emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, dê o nome que você quiser, desde que seja imaterial. É imaterial o que nós estamos falando. É aquela boa sensação de que o outro está comigo, de que nós temos um ao outro. Então, o mundo nos colocou neste lugar agora, nesta nova ágora, nesta praça encantadora, que se a gente quiser sobreviver, nós teremos que voltar a trocar o que temos de melhor. Não farpas, como nós estamos trocando tão facilmente ultimamente. Eu, às vezes, fico assustado de como as pessoas se ofendem, de como elas criam conflitos, de como elas fazem questão de discordar só para agredir. Não, eu não estou falando disso. estou falando de trocas que edificam. Eu tenho posicionamentos políticos diferentes de você, você tem diferentes de mim, mas a gente se encontra em muitos pontos. Nós estamos com fome, Cíntia. Nós estamos com fomes espirituais. Sim, existem fomes materiais, nós precisamos socorrer os que estão passando necessidade. Mas nós, como humanidade, neste momento, estamos com sede de verdade nós estamos com sede de fidelidade, nós estamos com sede de cumplicidade, nós estamos com sede de quem fica até o fim. Você sabe que, para mim, na experiência de perder a minha mãe, o que mais me doeu e tem me doído é quando eu paro para pensar no prejuízo, no prejuízo que eu tomei com a morte da minha mãe. Minha mãe, sem sombra de dúvida, foi o espaço mais gratuito que me recebeu. a minha mãe esteve comigo quando eu estava errado, a minha mãe me socorreu quando ninguém quis socorrer, ela cuidou de mim quando ninguém quis cuidar, a minha mãe me amou quando eu não dava a ela nenhum motivo para isso. Eu era uma criança indigente nos braços dela e ela me amou, ela escolheu cuidar de mim, ela escolheu me fazer crescer, ela escolheu me alimentar, ela escolheu me agasalhar e de repente esse espaço não existe mais. Aquela referência humana que eu tinha ainda hoje, quando eu não tinha mais a oportunidade de estar com ela fisicamente, quando eu ligava um vídeo e olhava aquele rosto com aquele cabelinho branco, eu pensava meu Deus, como é bom ter essa mulher na minha vida. Como é bom saber que ela está ali acessível, ela pode receber uma ligação minha, eu posso falar com ela. Hoje não, Cíntia, não é só uma pessoa que vai embora, é um significado, sabe? É demais. quando eu vejo os 500 mil mortos, eu fico pensando, meu Deus, quem está sentindo essa dor? Quem está sentindo esse pavor que é você não poder sepultar, você não poder ver a pessoa no hospital? Não tem nada que nos salve desse absurdo agora, senão a gente começar a prestar atenção em quem ficou e cuidar de quem ficou. Não são só 500 mil pessoas que morreram, são muito significados. Se eu ficar pensando, a minha mãe era minha amiga, a minha mãe era minha filha, a minha mãe era minha irmã, a minha mãe era minha esposa, ela... quantas pessoas morrem naquele que morre? Muitas. mulheres. Então, o que a gente está sofrendo hoje, como humanidade, é isso. É a sensação de que a nossa mesa está ficando vazia. Sabe, Sinti, eu encontrei tantas mulheres que foram traídas por seus maridos, trocadas por mulheres mais jovens. O mesmo aconteceu. Quantas mulheres trocaram seus maridos por homens mais jovens, fruto de uma paixão do momento, e depois eu encontrei essas pessoas arrependidas, porque uma pessoa, mas elas tinham trocado um significado. Sabe, eu acho tão bonito quem consegue chegar até o fim. Não estou dizendo que é uma regra, inclusive nem sou a favor de manutenção de casamentos que não existem, de casamentos onde há agressão. Não, eu estou falando daqueles que desistem por causa de paixões, de bobagens, estruturas sólidas que a gente vai perdendo, vínculos que a gente vai... Não. Com essa pandemia, de repente, nós começamos a perceber que a nossa mesa está vazia. Nossos significados estão morrendo. Nós estamos perdendo amigos, nós estamos perdendo pessoas. E não é porque estão morrendo, não. Sim, os que morrem definitivamente estão riscados da nossa agenda. Eu, lamentavelmente, eu nunca mais vou ter a oportunidade de ver a minha mãe, ainda que seja pelo vídeo. Não terei. Mas nós estamos morrendo uns para os outros porque nós nos distanciamos, nós brigamos por qualquer coisa, nós assumimos posturas reativas de muita agressão, de muito ódio, de muito... Tudo muito inflamado em nós. Então, minha amiga, nós estamos num mundo em que nós precisamos começar a fazer a mesma experiência de água. Nós precisamos ressuscitar essa praça. Você, no seu espaço, com seus seguidores, você falar, você estabelecer pra você. O meu Instagram é um lugar de encontro, de aprendizagem. O meu Instagram é um lugar de fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas. É isso que nós precisamos. Eu vou lá comentar num post do outro, mas eu só vou comentar se for de fato edificar. Se for pra bater boca eu abro mão. eu não preciso disso, eu não acho necessário. Então, eu fico pensando que hoje, no desafio de ser quem somos, no mundo em que estamos, dos muitos desafios que nós temos, o maior tem sido esse. Manter a coluna ereta, o olhar altivo e a disposição de acolher o outro. O outro totalmente outro, com o direito de ser diferente, com o direito de pensar diferente, mas é alguém que também está vivendo os mesmos desafios que eu. é uma honra. Estou com medo de o Instagram cortar a nossa live aqui no meio do nada. Estamos com uma hora e vinte e três. Eu te amo, eu te amo, eu te amo profundamente e se eu pudesse sentir a sua dor, eu a sentiria por você, mas eu sei que não é possível, você mesmo falou isso no início, é uma dor que é sua, é uma dor de todas as famílias das pessoas que perderam e que estão perdendo seus entes queridos, é uma dor que eu também já senti e eu vou deixar para você finalizar, porque a gente fica sem palavras na sua frente. eu agradeço muito, agradeço muito a oportunidade dessa conversa, me fez tão bem, tinha muito tempo que eu não chorava, tinha muito tempo, tinha dois dias, o que não faz parte? Foi a primeira vez que eu achei bom e me senti uma vela, né, na metáfora, foi a primeira vez que foi bom ser uma vela. Você é uma vela acesa que pode iluminar muito, não só na correção da nossa linguagem tantas vezes imperfeita, mas no nosso sentir, no nosso pensar. Eu quero agradecer muito aos nossos seguidores que pararam nesse momento para estar conosco. Acho tão nobre isso, sabe? Acho tão lindo, trato com tanto respeito. Quando eu não vejo quem está aqui, mas eu fico pensando essas pessoas pararam o que estavam fazendo. Elas tiraram o tempo da vida, elas não foram como a irmã Inês Isaura que não quis deixar de fazer a rotina de cremes. Elas escolheram estar com a gente, certamente elas riram com a gente, elas choraram com a gente, elas pensaram com a gente. Então, muito obrigado a todos que pararam para estar aqui conosco. Muito obrigado. Também te amo muito, minha amiga. é um enorme prazer dividir esse tempo com você. Viu? Não nos afastemos, como dizia Drummond. Vamos de mãos dadas. Amém. Que assim seja e não seja que seja. Seja. Muito obrigado. Obrigada a todos. Ah, daqui a pouco vou te mandar um WhatsApp. Tá bom. Um beijo para todos. Boa noite. Beijo, boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.